Com certeza, né, eu vou querer descansar um pouco, né, porque é de 2020. Não dá tão cedo, né? Vai dormir com a medalha hoje? Com certeza, né, em 2003 eu fui campeã mundial no Maracanãzinho, agora eu fui campeã olímpica na Arena Carioca, então acho que eu me sinto muito bem, o povo brasileiro me acolhe muito bem dentro da minha casa. Depois que eu ganhei a segunda luta contra a Coreana, eu vi que eu podia chegar, que era realmente uma das adversárias mais difíceis que eu tinha, e eu só podia pensar que eu tava ali, que eu queria subir naquele pódio e que ninguém ia me tirar isso dentro de casa. Eu acho que cada criança tem um sonho, né, então acho que se tem um sonho tem que acreditar, batalhar bastante, porque mesmo que demore, ele se realiza. Com certeza!